Shabbat shalom para você que está aqui presente, para os nossos irmãos que estão nos acompanhando de forma online, aquele que assistirá depois este estudo, este serviço, que o Eterno possa te abençoar grandemente, a congregação Restes Vemmet, graça e verdade, muito se alegra com a sua presença e por você estar participante conosco deste serviço mais que abençoado. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37. Nós vamos iniciar o estudo da paraxava Yeshev. Irmãos, eu sou muito, mas muito apaixonado com este texto da Bíblia, mas muito. Eu tenho alguns textos que marcam a minha vida, a minha história, que me chamam a atenção, mas esta história de José muito me encanta, muito me encanta. Eu falo que se a gente estudasse no detalhe essa história, a gente vai ver como que essa história é tão presente em nossas vidas. Eu acho engraçado como vocês sentam muito no canto e no meio, às vezes poucas pessoas, e eu tenho que ficar mais... mas eu vou tentar acompanhar. Como que esta história de José, ela é tão presente em nossas vidas? Tão presente em nossas vidas, né? A gente aqui vai ver... e isso me encanta na Torá, isso me deixa mais ainda feliz em podê-la estudar, em poder vivenciá-la e a gente buscar se aperfeiçoar, porque todos nós temos defeitos a serem tratados e assim a gente evoluir no nosso dia a dia. Mas quando você estuda essa paraxá de José e de seus irmãos, dos filhos de Jacó, é uma coisa tão presente no nosso cotidiano, as situações que ali ocorreram, é uma coisa tão presente na sociedade, não só brasileira, mas na humanidade em si, problemas familiares, a forma como esses problemas foram resolvidos, eles são tão distorcidos de hoje, que ao invés de você unir a família lá na frente, você está dissolvendo e destruindo as famílias, né? Se a gente olhasse e observasse de fato os exemplos dados por José, por seus irmãos, pelo seu pai Jacó, por toda essa família, por toda a família de Jacó, nós teríamos famílias mais estruturadas, mais fortalecidas, né? Porque nós achamos que um ambiente de amor é aquele ambiente onde todo mundo se concorda, onde todo mundo tem a mesma opinião. Esse não é o verdadeiro ambiente de amor. O verdadeiro ambiente de amor, ele só é verdadeiramente demonstrado e ele pode ser exercido quando as diferenças de fato existem. Yeshua nos ensinou isso. Se vocês amam simplesmente as pessoas que te fazem bem, que grandes coisas você está fazendo? Se você ama simplesmente com as pessoas que concordam com você, ele está dizendo isso literalmente, né? Ou conceitualmente ele está dizendo isso, né? Se você ama simplesmente as pessoas que te fazem bem, que concordam com você, que está do teu lado, o que demais vocês fazem? O que demais fazemos? Porque todas as pessoas, até as más, fazem dessa forma. Tratam bem as pessoas que concordam com elas, tratam bem as pessoas que estão ao lado delas, tratam bem as pessoas que caminham junto com elas, todas fazem isso. Yeshua está querendo dizer que o verdadeiro amor, o verdadeiro sentimento, ele só é demonstrado, ele só pode ser de fato testado quando as diferenças existem e elas são superadas. Elas são superadas. Você já ouviu no ditado popular, né? Que diz assim, você já encontrou a sua alma gêmea? Isso é uma utopia, tá, irmãos? Eu acredito que no casamento você pode encontrar uma pessoa com uma personalidade muito parecida com a sua. E eu acho que os casais precisam buscar isso sim. Pessoas que têm um pouco mais de proximidade com você, né? Mas isso é uma utopia, porque se você pegar a diferença natural, naturalmente, natural, nata de uma mulher e de um homem, você vai ver como que elas estão distintas. Como que existe uma linha, é bem distante, que separa a característica do homem e a característica da mulher. O homem, ele é muito seco nos detalhes, a mulher é toda detalhista. O homem, muitas vezes, ele tem dificuldade de expressar o seu sentimento por uma característica própria dele. A mulher, ela é toda desejosa de ouvir esse sentimento, de querer esse sentimento. A mulher, ela se sente... é necessário para a mulher se sentir elogiada, se sentir protegida, se sentir amparada. O homem, não, ele não tem esse detalhe, ele não tem essa preocupação. Quando o seu cônjuge está muito em cima dele, ele se sente pressionado, é diferente. A mulher tem todo o cuidado. É lógico que eu estou falando a nível geral, existem as exceções, né, irmãos? Mas, a nível geral, você vai ver que a mulher é toda detalhista no cuidado de casa, no sentimento. Eu estava vendo, ela estava na casa da minha prima, a minha prima estava fazendo o bolo de aniversário de cinco meses da criança. O marido vê no televisão, ela vem, vem cá. Ele falou, não, deixa acabar o filme. Não, vem cá bater a foto. A criança toda arrumadinha, com o bolinho, com a vela. Estava eu, estava a minha tia, meu tio, e ela querendo bater foto dos cinco meses. Aniversário de cinco meses. É o detalhe, a mulher gosta disso, quer contar a história da sua existência. É um homem não, ah, basta um ano, quando chegar, nem um ano. Passa de bolo pra quê? Gastar dinheiro com festa? É isso. Personalidades diferentes. Irmãos, eu fico perguntando, por que que Deus ama tanto a família? Porque não existe melhor ambiente, não existe melhor ambiente para aprendermos a ser igual o Criador. Pessoas que amam sem esperar receber nada em troca. Pessoas que perdoam sem esperar receber o perdão em troca. Pessoas que convivem junto, sem entender, entendendo que a outra pessoa é diferente de você. E por isso que você está ali. Tem uma pregação daquele pastor, aquele padre Fábio, né? Que ele fala assim, nós somos, o nosso amor é muito baseado pela utilidade, né? Às vezes eu amo o Manel, porque o Manel é importante aqui nos instrumentos. Eu amo a Marlene, porque ela tem todo o cuidado com a congregação. Amo o pastor José, porque o pastor José faz um serviço lindo. E o dia que o pastor José não puder fazer esse serviço, será que eu vou amá-lo? O dia que a Marlene não estiver mais podendo ter o cuidado que ela tem com a congregação. O Manel não puder mais ter o cuidado de não estar aqui tocando, devido às coisas da vida. Será que eu vou ter a preocupação com o Manel? Por isso que eu falo, irmãos, e não existe melhor ambiente para que a gente aprenda a verdadeiramente alcançar um verdadeiro amor, do que um ambiente familiar. Não existe. E eu quero olhar com vocês a história de José e fazer um paralelo com os ensinos de Yeshua Hamashia. E eu gostaria que o ensino de hoje fosse um pouco diferente. Eu queria ouvir a participação de vocês. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre alguns temas. Porque quando a gente olha Yeshua, parece que Yeshua é algo sobrenatural. E verdadeiramente o seu nome está acima de todo nome. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Não existe nome que possa ser comparado ao seu nome. Não existe a mensagem e não existe o chamado que o Eterno deu ao nosso Mashiach. Não existe um homem nem ser espiritual que possa ser comparado nisso. Mas eu quero trazer para você que os ensinos de Yeshua, eles são para o nosso cotidiano. Ele serve para a nossa vida. Ele serve de uma forma muito simples, porque as pessoas são tão encantadas no sobrenatural. E Yeshua ensinou a forma muito presente para que eu ou você aprenda a lidar com a vida de uma forma feliz. De uma forma que você esteja com a sua cabeça erguida. De maneira que você possa observar você e ao se analisar, perceber que você está pelo caminho errado, que você tem a oportunidade de crescer e evoluir. Yeshua nos ensinou a não apontar o dedo das pessoas e a reprimi-las simplesmente pelos seus defeitos, mas incentivar elas a perceberem as suas falhas e a evoluírem. E Yeshua de fato é aquele que transforma uma adúltera em mulheres virtuosas, mulheres que se transformam, mulheres que mudam o seu posicionamento pelo aquilo que Yeshua a ensinou e demonstrou na vida dela. Yeshua é aquele que transforma leprosos em homens limpos, saudáveis espiritualmente. E é o que eu e você precisamos aprender a ser. aprender a ter sentimentos, Jorge, que nos faz conduzir a nossa vida de forma evolutiva, de forma que nós possamos ser pessoas saudáveis, emocionalmente falando, espiritualmente falando, no nosso cotidiano. Na minha relação com o meu esposo, na minha relação com a minha esposa, na minha relação com os meus filhos, na minha relação com os meus parentes. E o problema, irmãos, é que nós estamos aprendendo a nos apegar ao passado, e isso está sendo, e eu tenho sido repetitivo com esses ensinos aqui na congregação, isso está sendo aquilo que está ditando a nossa história, que está direcionando a nossa história. Eu falei sobre a nação de Israel, eu disse isso, quando os filhos de Israel estavam sendo oprimidos lá no Egito, foram oprimidos. Deus reconheceu que a opressão do Egito foi muito severa sobre os filhos de Israel, tanto que ele levantou Moisés para libertá-los, de tão severa que foi a opressão. Só que quando Deus os tirou do Egito, ele fala assim, trate bem o estrangeiro que estiver no meio de vós. Ele não disse para que nós procedêssemos da mesma forma como o Egito procedeu com Israel. O que ele está querendo dizer, conceitualmente? O seu passado não pode ditar o teu presente e o teu futuro. Não pode ser o motivo que vai desenhar a sua história. E infelizmente, a maioria das pessoas estão deixando que o seu passado dita, dite, venha ditar, venha conduzir a forma como elas estão direcionando a sua vida. Isso é uma realidade hoje. Pessoas que não conseguem caminhar espiritualmente porque foram oprimidas pelos seus pais no passado. Pessoas que não conseguem andar espiritualmente falando ou emocionalmente falando porque foram abusadas no passado. Isso foi dolorido? Não tenho dúvida que foi dolorido. Eu não tenho dúvida que isso trouxe grandes sequelas, que machucou demais. Mas Yeshua e a palavra de Deus quer nos ensinar a transpor esses problemas. Pessoas que são ofendidas pelos esposos, esposos que são rebaixados pelas mulheres. E isso tem ditado o comportamento deles. Irmãos, se nós olharmos a história de José, se nós olharmos a história dessa família, nós vamos ver exemplos maravilhosos do que um comportamento familiar que demonstra diferença, ciúmes, ódio, desejo de assassinato, que tem aqui um filho cometendo um pecado de tomar a mulher do pai, deitar com a mulher que era do pai. Como que nós podemos superar esses problemas que são severos? Você imagina um pai sofrendo um problema de um filho falando assim, ó, um dos seus filhos foi expulso pelos seus irmãos. E durante esses longos, 20 anos quase, o senhor sofreu porque os seus filhos fizeram com que o senhor acreditasse que o seu filho querido tinha morrido. Você imagina qual é a reação de um pai desse, Jorge? Você imagina qual é a reação de um irmão sabendo que ele foi vendido pelos seus irmãos, a quem ele amava? Você imagina o sentimento dos seus irmãos de saber que aquele jovem, vamos dizer assim no cotidiano de hoje, mimado de 17 anos, que foi bem querido e que isso pelo seu pai, contava fofoca a respeito deles, daquilo que eles faziam? Qual que é a diferença com as nossas famílias? Aponta aqui a diferença. Não vejo. A grande diferença, irmãos, é como não lidamos com a história. Porque José soube lidar com essa história de forma magnífica, de forma muito espiritual, de forma fabulosa, e nós não sabemos lidar com o José. Os seus irmãos, embora fizeram coisas más, souberam lidar também com essa situação posteriormente, aprenderam com a situação e puderam conduzir suas vidas. O Judá que estava querendo matar o seu irmão, que estava querendo fazer com que ele morresse, esse mesmo homem que desejou a morte do seu irmão, ele perdeu dois filhos. Ali ele soube entender o que ele fez o seu pai sofrer. Perdeu dois filhos. Sentiu na pele. Depois ele estava lá no final lutando por Benjamin. Falaram, não, que Benjamin suba que eu fico aqui preso. O homem aprendeu a ser. O que que esse sentimento, o que que esses comportamentos tendem a nos ensinar? Porque as situações da vida, posso te dizer que elas vão se semelhar muito com as histórias que nós vivenciamos todos os dias. E aqui, deixa eu ler com vocês essa história. Para achar, vai e chefe. Só quis dar uma pincelada para que você tenha o desejo de estudar. E eu vou fazer um paralelo aqui com a história de José, com os ensinamentos de Yeshua, com os ensinamentos de Yeshua, que eu quero mostrar para você aqui, que o nosso machia nos ensinou nada mais do que aprendermos a sermos donos da nossa caminhada. Donos no sentido, assim, de ter o controle dos nossos sentimentos. Ter o controle de nossas emoções. Ter o controle de nossas decisões. Que as nossas vidas sejam baseadas por isso. Irmãos, o amor, presta atenção no que eu vou falar. O amor não é um dom. O amor é um exercício. O perdão não é um dom. O perdão é um exercício. A paciência não é um dom. A paciência é um exercício. Autocontrole não é um dom. É um exercício. Misericórdia não é um dom. É um exercício. Se preocupar com os outros não é um dom. É um exercício. Nós precisamos tirar esse conceito da cabeça. Sabe por quê? Eu já ouvi pastores falando assim, Ah, não. Francisco tem a habilidade de cuidar, de ensinar. Eu tenho a habilidade de ensinar. Agora, de visitar pessoas nos hospitais, esse não é meu dom. Tire isso da tua mentalidade. Não existe essa história de ter dom de visitar pobre. Pobre, desculpa a palavra. Pobre. Quem é pobre? Pobre no curso do conhecimento. É, necessitado. Acho que não é a palavra correta. Não existe essa história de você ter dom para visitar um enfermo. Não existe essa história de você ter dom para você ir num velório consolar os seus irmãos que estão chorando. Não existe essa história de você pegar uma criança que está com uma doença de pele e você falar assim, Ah, eu preciso ter dom para não sentir repúrsa daquela pele que está purulenta, que de certa forma meu corpo quer retrair daquilo. Não existe dom para isso, irmãos. Você acha que tem alguém que tem a habilidade de entrar no hospital e visualizar pessoas vomitando no chão ou fazendo as suas necessidades à sua frente e alguém vai se habituar com isso? Não existe. Então, o que eu estou querendo mostrar é que essas características não são coisas que são natas, são coisas que nós precisamos aprender a exercitar. E a mesma coisa é os nossos sentimentos e emoções. Vão ler comigo Gênesis capítulo 37. Ontem eu tive um exemplo claro disso, né? Depois eu vou contar isso mais à frente. Eu quero ler um pouquinho essa história com vocês, tá? Eu vou ler. Gênesis 37 diz assim, E Jacó continuou a viver na terra em que habitou, como estrangeiro, a terra de Canaã. Eis a história de Jacó. De Jacó, olha que lindo. Eis a história de Jacó e conta a história de José. José era o filho que ele mais amava. Não era só de amar, é pela proximidade. José era um sonhador, como era o seu pai. José era um homem que estudava dentro da tenda de Shem, como seu pai. Era um homem que se interessava no estudo da Torá. Queria se aproximar, né? A tradição judaica diz que Jacó era um homem que adentrava a tenda de Shem para estudar. E hoje teve esse mesmo interesse, desejoso das coisas espirituais. Quando José estava com 17 anos, ele costumava pastorear o rebanho com seus irmãos, apesar de ainda ser bastante jovem. Certa vez, quando estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, ele levou uma notícia ruim a respeito deles a seu pai. Israel amava José mais do que os outros filhos, pois ele era o filho da sua velhice, e fez para ele uma túnica de mangas compridas. Quando seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que todos, começaram a odiá-lo e chegaram ao ponto de nem conseguir conversar com ele de forma civilizada. José teve um sonho e contou-se aos seus irmãos, e isso fez com que eles o odiassem ainda mais. Ele lhes disse, Ouçam, enquanto conto a vocês, a respeito de meu sonho. Nós estávamos amarrando feixe de trigo no campo, quando de repente o meu feixe levantou-se sozinho e ficou de pé. Então seus feixes aproximaram-se, reuniram-se em torno do meu, e prostraram-se diante deles. Seus irmãos retrucaram-se, Sim, com certeza você será o nosso rei. Irmãos, isso aqui não era uma coisa simples. Não é que eles sabiam, mas José devia ter tido discernimento, e isso que eu acho maravilhoso na Torá, que a Torá aqui não está escondendo nada, que ter o posicionamento de liderança na família era algo muito importante. Eles sabiam do que José estava contando. Na mentalidade deles, José estava querendo expressar o desejo de ser aquele que ia liderar a família. Isso não era coisa simples. Hoje, talvez, no nosso cotidiano, no ocidente, talvez isso passe despercebido. Mas na época, ter alguém como referência, aquele na qual nós vamos ter a referência como se fosse o nosso pai, quem será esse? Geralmente deveria ser Rubem, na normalidade, né? E aí, vamos continuar lendo. Você fará o grande trabalho de mandar em nós. E eles passaram a odiá-la ainda mais por seus sonhos e pelo que ele lhes disse. Ele teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Ouça, eu tive outro sonho. Havia nele o sol, a lua e onze estrelas que se prostravam diante de mim. Ele contou também ao seu pai, bem como aos seus irmãos, notando seu pai o repreendeu. O que significa isto, meu filho? Você realmente espera que eu, sua mãe e seus irmãos, seus irmãos, venhamos e nos prostremos diante de você com o rosto em terra? Seus irmãos estavam com inveja dele, mas o seu pai continuou guardando isso no coração. Depois disso, quando seus irmãos haviam levado as ovelhas de seu pai ao passo de Cheren, Israel perguntou a José, seus irmãos não estão pastoreando as ovelhas. Venha, eu vou enviar você a eles. Ele respondeu, eis-me aqui, meu pai. Disse-lhe Israel, vá agora, veja se tudo está bem com eles e com as ovelhas e venha fazer-me um relato. Assim, ele o enviou até o vale de Evron e ele seguiu até Cheren. É Cheren que está aí? Como que é? Siquem, né? Onde um homem o encontrou andando pela região rural. O homem lhe perguntou, o que você está procurando? Estou procurando meus irmãos. Ele respondeu, diga-me, por favor, se eles estão pastoreando as ovelhas. O homem disse, eles foram embora daqui. Eu os ouvi dizendo, vamos adotar. E Joseph, José, foi atrás de seus irmãos e encontrou-os em Doutan. Eles o enxergaram à distância e antes de José chegar onde eles estavam, já haviam elaborado um plano para matá-lo. Disseram entre si, venham, o sonhador está chegando. Venham, vamos matá-lo e jogá-lo em uma dessas cisternas de água daqui. Então diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será de seus sonhos. No entanto, quando o Reúvem ouviu isto, ele o salvou de ser morto por eles. Ele disse, nós não devemos tirar-lhe a vida. Não derrame sangue, Rubem respondeu. Lance-no em uma dessas cisternas da floresta, mas não levante a mão contra ele. Ele tinha a intenção de tirá-lo de lá, mas tarde levá-lo de volta ao seu pai. Por isso, quando José chegou até onde estavam seus irmãos, eles tiraram a túnica, a túnica de manga compridas que vestia e jogaram em uma cisterna. Irmãos, a tradição judaica diz que essa cisterna estava repleta de serpentes. Repleto de serpentes. Imagina o impacto disso emocionalmente para uma criança de 17 anos. Emocionalmente. Então, eles sentaram para comer sua refeição, mas assim que levantaram os olhos, viram diante de uma caverna os ismaelitas, caravana de ismaelitas, procedente de Gileades. Seus camelos, carregados com resina aromática, bássumo, curativo e óbito, estavam a caminho do Egito. Judá disse a seus irmãos, que vantagem teremos se matarmos o nosso irmão e lhe cobrirmos o sangue? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas, em vez de matá-lo com nossas mãos. Ao final, ele é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos consentiram. Desse modo, quando os midianitas mercadores passaram por ali, eles tiraram José da cisterna e o venderam por cerca de 5 gramas de xecalim, de prata, ou aos ismaelitas, que levaram José para o Egito. Rubem voltou à cisterna e, ao ver que José não estava lá, rasgou suas roupas em sinal de luto. Ele voltou até onde estavam seus irmãos e disse, o menino não está lá. Aonde irei agora? Eles pegaram a capa de José, mataram um bode e mergulharam a túnica no sangue. Então enviaram a túnica de mangas comprida e fizeram-lhe chegar o seu pai, dizendo, encontramos isto. Você reconhece como túnica de seu filho ou não? Ele a respondeu e gritou, é a túnica de meu filho. Algum animal selvagem fez José em pedaços e o devorou. Jacó rasgou suas roupas, vestiu de pano de saco em torno da cintura, lamentou seu filho por muitos dias. Apesar de todos os seus filhos e filhas tentarem consolá-lo, ele recusou todo o consolo, dizendo, não descerei a sepultura a meu filho lamentando. E seu pai chorou por ele. No Egito, os medianitas venderam José a Potifar, um dos oficiais do faraó, um capitão da guarda. Linda história, né? Linda história, irmãos. História de família. História de pessoas que, às vezes, deixam o sentimento prevalecer. E que não é muito diferente de nós. A primeira coisa que eu queria mostrar a vocês, antes de a gente estudar um pouco mais a fundo essa história, eu queria mostrar a pluralidade que Deus deu a cada um de nós. Presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. Presta atenção em mim. Quando você olha para o seu marido, ou para o seu noivo, ou para o seu futuro namorado, ou para o seu filho. Você já viu os filhos aqui? Quando você pega aqui os pais que encontram os seus filhos. Se eu perguntar aqui a Jaciane. Jaciane, Davi é igual a sua filha? Completamente diferente. Quem é mais calmo? Quem é o mais enérgico? Quem é o mais calminho? Mais próximo a você? Mais sentimental? Davi? Olha só que um é mais calmo, o outro é mais sentimental, um é mais arisco, mais elétrico, o outro. E se eu perguntar o amor, eu sei que ela vai responder os dois, né? Se eu perguntar aqui para a Flavinha, quem é o mais organizado? Adivinha quem ela vai responder. Quem é o mais sentimental? Adivinha quem ela vai responder. Irmãos, cada um tem a sua personalidade, e você vai ver que essa personalidade que você tem, ela não vai menosprezar a outra personalidade, porque o conceito judaico, que diz lá em Gênesis, que nós fomos criados, a imagem e a semelhança do Criador, o que é o Criador? O que é o Criador? Me dê uma definição, por isso que eu falei que vocês iam participar. Por favor, eu quero ouvir a resposta bem sucinta e bem rápida. O que é o Criador para nós? Como que nós podemos defini-lo? Embora não existam palavras humanas que possam definir. Mas tentem dar uma compreensão que vai me ajudar a chegar a uma definição. O que é o Criador? Ele é o quê? Sim. Mas me dê uma definição. O que é que você pode... Uma palavra só para definir Deus. Autoexistente. Autoexistente. É, é uma definição. Amor. É. Não, não. Amor. Uma palavra que defina Deus. Amor é uma delas. É. Paz. Eternidade. Eternidade. Não são atributos divinos? Eternidade, irmãos. O que é eternidade? É aquilo que não tem fim. Não é só isso. Eternidade não tem começo. E eternidade não tem fim. Quando Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, Deus colocou em nós a capacidade de sermos eternos, assim como Ele é. E como que se expressa essa semelhança de Deus em nós? Nas características diferentes de cada ser humano que existe e existiu e que existirá. A característica diferente de cada ser humano que existiu, que existe e que existirá. Se você... Quantos... Hoje nós temos 7 bilhões de pessoas na Terra. Eu não sei a totalidade de seres humanos que já existiram, mas vamos imaginar aí, sei lá, 20 bilhões de pessoas, né? Do onde... ao longo da história. Todas essas 20 bilhões, essas pessoas possuem uma digital diferente das outras. Não existe semelhança digital. E todas essas 20 bilhões de pessoas, elas possuem características distintas uma das outras. Isso representa a eternidade, a pluralidade de Deus. Deus é tão infinito que Ele precisa... Você já viu que todo aquele que é construtor, todo aquele que é autor de uma obra, Ele coloca um pouco da sua personalidade naquela coisa que está sendo criada? O seu desenho, a sua característica está ali sendo inserido. Quando Deus nos criou, Ele colocou a sua eternidade, a sua pluralidade. Eu só consigo alcançar a imagem e semelhança de Deus se eu estiver unido com você. Sozinho, eu não poderei ser a imagem e semelhança do Criador. O conceito de Adão é a humanidade, é a sociedade, não é conceito de um homem só. Isso quer dizer que se nós quisermos ser a imagem e semelhança de Deus, só é possível se estivermos unidos, juntos. Isso quer dizer que as diferenças precisam existir para que Deus possa se manifestar. As maiores revelações de Deus foi quando a nação de Israel estava unida. E esse é o primeiro conceito de entender que se você tem alguém que é distinto de você, que é diferente de você, é porque Deus o criou assim. Isso não quer dizer que o homem, que tem uma característica menos sentimental, ele não pode se esforçar para ser mais sentimental. Isso não quer dizer que a mulher, que é totalmente sentimental, ela não pode trabalhar para que ela tenha um equilíbrio no seu sentimento. Isso não impede de nos esforçarmos, mas temos características diferentes. Isso precisa ser lógico e claro. O grande conceito de um verdadeiro casamento é quando as pessoas aprendem a entender o equilíbrio do casal. Eu vou entender que o Francisco é dessa forma e que ele vai se esforçar naquilo que for possível a ele, e eu vou alcançar um equilíbrio. Eu vou entender que a Flávia tem uma característica dela, que eu preciso ter equilíbrio dela. Eu vou entender que eu tenho um filho que tem uma determinada característica, que ele não pode ser o outro que é estudioso, que é de oração, que já é sentimental. Não podemos requerer, irmãos, que os nossos filhos sejam iguais uns aos outros. Busque o melhor dentro da sua característica. É isso que Exuó fez. Ele não chamou todo mundo para segui-lo. Não chamou todo mundo para segui-lo. Teve pessoas que queriam segui-lo e falaram assim, meu filho, olha só, o filho do homem não tem nem onde encostar a sua cabeça. E, sinceridade, esse chamado não é para você. Ele não disse assim literalmente, né? De forma educada. Ele disse, não, fica aí. Fica aí. Outros ele chamou e não quiseram isso. Lembram lá do texto lá daquele jovem rico que disse, Senhor, o que farei para herdar o reino dos céus? O que farei para herdar? O chamado dele foi o chamado igual de Pedro. O que Exuó disse? Deixa, vende tudo o que tem e segue-me. Ele chamou. Nem todo mundo dele falou para segui-lo. Esse ele chamou para segui-lo. O chamado dele era apostolar. Ele falou, não, Senhor, prefiro ficar aqui. Não vou doar tudo o que eu tenho. É isso que nós precisamos entender. E eu quero mostrar aqui para vocês que, quando Deus fala, façamos a nossa imagem, entenda, Deus criou os seres humanos diferentes uns dos outros para que a sua pluralidade, a sua eternidade possa ser expressada. Você vai ver aqui, irmãos, que ao longo da história da nação de Israel, em diversas vezes a literatura judaica compara a história de José com a história do Mashiach. A história do Mashiach. Pela sua característica, pela forma que ele lidou com as situações, pela forma como ele trouxe e saciou a fome da humanidade, pela forma como ele respeitosamente alcançou aquela posição, pelo perdão que ele exerceu, pelos sofrimentos que ele passou, pela rejeição para os seus irmãos. A literatura judaica compara. Ela fala que existe um Mashiach chamado Mashiach Ben Yosef, Mashiach filho de José. Pela história. E eu acho, eu acredito sim, sinceramente, na característica, a personificação do Mashiach na vida de José. Yeshua foi rejeitado por seus irmãos. Yeshua foi colocado em uma roupagem que não era dele, como colocaram em José uma roupagem egípcia. Seus irmãos estavam frente a frente com José e não o reconheceram. Hoje, os nossos irmãos judeus estão de frente a frente com o nosso Mashiach. Jesus, com uma roupagem diferente, meio romano, não enxergam. Mas, no final, ele há de revelar aos seus irmãos. Existe, sim, uma semelhança com a história de José, não somente na história, mas também no procedimento. Você vai ver o quanto os ensinamentos de Yeshua a Mashiach foram vistos na vida de José. na vida de José. E eu queria mostrar com você, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá, não, vai primeiro em Gênesis, capítulo 39. Gênesis 39. Gênesis 39, verso 1 e 2 e verso 23. Diz assim, ó. Aqui nós lemos a história de José vendido ao Egito, né? Já lemos. Gênesis 29 diz, José foi levado ao Egito e Potifar, um oficial de faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou os dos ismailitas, que o havia levado até ali. Adonai estava com José, e ele se tornou bem sucedido, enquanto estava na casa do seu senhor egípcio. vai no verso 23. O encarregado da prisão não verificava nada o que José realizava, pois Adonai estava com ele. Desculpa. E tudo o que ele realizava, Adonai o fazia prosperar. Essa palavra em hebraico é Hitzliar, que quer dizer prosperar, ter sucesso, ser feliz. Você já viu o Yeshua falando bem-aventurados? Esse é o conceito de bem-aventurança. É o conceito de você ser feliz. É o conceito de você ter sucesso, de você prosperar em meio às dificuldades, porque a gente tem um conceito de prosperar, de felicidade, muito distorcido. Muito distorcido. José foi feliz, ele foi próspero. Isso não quer dizer que a felicidade dele não poderia ser complementada ao longo da história, mas quando ele estava, quando ele estava ali vivenciando, ele estava satisfeito, ele estava próspero, ele estava feliz com aquilo que Deus tinha concedido a ele. Esse que é o conceito. E eu quero que você vá lá em Mateus capítulo 5, que nós vamos fazer um paralelo dos ensinamentos de Yeshua lá no monte, com os ensinamentos que José vivenciou ao longo da sua história. Vá lá em Mateus capítulo 5. Desculpe, irmãos, eu estou um pouco gripado. Na verdade, é uma alergia que eu tenho sempre nesse período quando vai o verão chegando, eu tenho essa tosse alérgica. Mateus capítulo 5. Aqui, Yeshua estava, e o que eu acho mais maravilhoso, vocês, às vezes a gente está tão acostumado com pregação, ah, eu vou ali pregar, por que não participar? Yeshua não pregava, Yeshua ensinava com autoridade, ele sentava com as pessoas, Jorge, e as pessoas perguntavam de forma respeitosa, a maioria, tinha alguns que eram um pouco sem noção, mas na maioria as pessoas iam conversando, e eu acho que a gente precisa aprender a ser isso, precisa aprender a ensinar a palavra de Deus e também estudar a palavra de Deus dessa forma, conversando, dialogando, entendendo as coisas, não só na literalidade, mas entendendo o seu conceito, porque estudar a palavra de Deus não é só a literatura, não é só saber que existe o Shabat, não é só saber que existe o amor ao próximo, não é só saber que você precisa fazer aquilo ou aquilo, existe uma literalidade na palavra, mas existe um conceito por trás, então estudar o conceito, eu preciso sentar, dialogar, você precisa perguntar, que o conceito vem, e eu quero ler e estudar com vocês aqui, esse conceito de Mateus capítulo 4, que é chamado, os ensinamentos da bem-aventurança, o sermão da bem-aventurança, vários nomes que dão esse sermão, eu quero primeiro tirar um conceito, que dá uma tendência, quando você lê, Mateus capítulo 5, que dá uma tendência, quando você lê, que há algo para o futuro, não é para o futuro, é para o presente, não é para o futuro, é para o presente, porque dá assim, bem-aventurados são aqueles que são pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus, serão, dá um sentido, é uma coisa futurística, é uma coisa que eu vou ter lá no mundo vindouro, não, ele está falando, bem-aventurado é o conceito de próspero, de ser feliz hoje no presente, vai desfrutar sim, de algo superior no mundo vindouro, mas ele é feliz hoje, tira esse conceito, que é algo que eu vou estar lá, não, é algo que você está vivendo aqui, então vamos lá, esse é o primeiro sentido, Mateus capítulo 5, vendo as multidões, Exu subiu ao monte, depois de assentar com seus discípulos, se aproximaram dele, e começou a falar, isso é o que lhes ensinou, e eu quero, não vamos ler até o 11, mas eu vou me apegar somente a 4 ou 5, aqui eu não contei a quantidade, mas 4 ou 5 desses ensinamentos da bem-aventurança, quão abençoados são os pobres em espírito, porque o reino de céus é deles, quão abençoados são os que planteiam, porque serão confortados, quão abençoados são os pacíficos, porque herdarão uma terra, quão abençoados que tem fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos, quão abençoados que demonstram misericórdia, porque será demonstrado misericórdia, quão abençoados os puros de coração, porque verão a Deus, quão abençoados os que promovem a paz, porque serão felizes, chamados filhos de Deus, quão abençoados são os perseguidos pela justiça, pela procura da justiça, porque deles é o reino dos céus, quão abençoados são vocês, quando as pessoas o insultarem, perseguirem e inventarem, todo tipo de calúnia contra vocês, pelo fato de me seguirem, alegre-se, fiquem felizes, fiquem felizes, porque grande é a recompensa no céu, eles perseguiram da mesma forma os profetas, profetas que vieram antes de vocês, eu vou me apegar aqui, ao primeiro que diz, quão abençoados são os pobres de espírito, depois nós vamos aprender, bem-aventurados são os que choram, os que planteiam, talvez que é o que está traduzido na sua bíblia, depois nós vamos entender, bem-aventurados são os mansos, e por fim, nós vamos aprender, não, e penúltimo, felizes os que promovem a paz, e por fim, felizes os que demonstram misericórdia, foram cinco que eu falei, Cinco, nós vamos estudar cinco dessas bem-aventuranças, primeira coisa, eu vou ratificar, desculpa ser repetitivo, não é um conceito de futuro, é um conceito de presente, essa bem-aventurança, não é algo para o mundo vendura, é algo que a pessoa vivencia, vivencia, acredite nisso, diz assim, primeiro, bem-aventurado, são os pobres de espírito, porque o reino dos céus é dele, eu queria que vocês participassem, o que que significa quando você, o que que você entende, quando diz assim, bem-aventurado é o pobre de espírito, qual que é esse conceito para você, eu já até falei aqui há um tempo atrás, mas o que que significa Jorge, para você quando fala assim, bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus, isso, Jorge está entrando no caminho, humildade, alguém dá mais um outro conceito? Hã? Não, o manso ele está no outro, a bem-aventurança, Jorge falou de humildade, sim, de certa forma sim, o Rodrigo falou, aquele que reconhece que depende exclusivamente de Deus, de Deus e dos homens, mais algum? Hã? Não precisa, não tem medo de falar não, pode falar, ego controlado, é o conceito mais próximo, quando você olha aqui, o Jorge deu a definição, e Amanda foi, foi bem, bem próximo ao que o Jorge está falando, o conceito aqui, de quão abençoados são os pobres de espírito, é você aprender a controlar o seu eu, o seu ego, você aprender a ter uma vida de humildade, esse conceito aqui, está em totalmente concordância, com o que diz o profeta Sofonias, abre a sua bíblia lá, para que você veja, Sufonias, Yeshua usa o mesmo conceito, a mesma palavra, lê para mim Roberto, Sufonias capítulo 2, verso 3, fazendo favor, Quem achar aí, pode ler, o Sofonias quanto? 2, 3, Buscai ao Senhor, vós, todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura, sereis escondidos, no dia da ira do Senhor, na verdade, a tradução do Jovem está, mansidão, mas é, humildade, buscai ao Senhor, com humildade, irmãos, se a gente colocar aqui, um dos grandes problemas familiares, que a gente depara, sempre quando a gente está dialogando, irmãos, se eu tirar a cabeça, vocês vão me perdoar? Favinha fica falando que, ah, quando você está, está muito quente, os grandes problemas, como quando a gente senta com as pessoas, para dialogar, sobre a família, é o problema que cada um, quer que tenha razão, na situação que está sendo vivenciado, cada um, quer que tenha razão, do problema que a gente está vivenciando, quando o Exu está dizendo aqui, que quão abençoados, e felizes são os pobres de espírito, é aquele que sabe controlar o seu eu, e aprende a viver uma vida de equilíbrio, socialmente falando, uma pessoa que entende, que ela precisa ser mais ouvinte, do que falante, por isso temos dois ouvidos e uma boca, a quantidade aqui, deveria ser proporcional, ao quanto falamos e ouvimos, e é o inverso, o pobre de espírito, que dá um conceito assim, tão vazio, o pobre de espírito, que a gente não compreende, pobre de espírito, é aquele que ande em humildade, é aquele que sinta, para dialogar com a esposa, e fala assim, isso é difícil irmãos, não estou falando aqui, que é algo é fácil, não estou falando aqui, que é algo, que eu vou observar, 100%, se a Flavinha botar na matemática, eu acho que ela vai estar falando assim, eu estou denuncioso, mas do outro lado, mas é um exercício, que nós precisamos aprender, a vivenciar todos os dias, nós queremos ser o dono da verdade, em tudo, Francisco, deixa eu fazer uma lenda aí, aqui no hebraico, o hebraico desse, desse, desse versículo que você está lendo, ele diz assim, significa, aquele que se submete ao espírito, aquele que se humilha ao espírito, aquele que se deixa, se render ao espírito, o tradutor, a tradução no grego, a definição no grego também, ela é muito maravilhosa, é muito maravilhosa, a palavra que eu até anotei, eu não vou conseguir falar, porque eu não entendo muito da fonética do grego, mas diz assim, pit corros, que quer dizer, aquele que se agacha, aquele que se encolhe, ele se diminui, ele se diminui, para que o outro cresça, o problema irmãos, que na vida de, conjugal, na vida entre pai e filho, nós queremos fazer o contrário, nós quantas das vezes, reprovamos os nossos filhos, nas suas ações, quantas das vezes, nós colocamos palavras, de desânimo, sobre os nossos filhos, você não é, você é burro, eu já ia falar, você não é inteligente, para ser mais educado, mas, você é burro, você é ignorante, você fala alto, a gente sai soltando palavras, que desanimam os nossos filhos, a evoluírem, as vezes as mulheres, falam as mesmas coisas, para o marido, e solta, você é ignorante, você é um insensível, as palavras tem poder irmãos, e o seu homem, vai sendo mesmo insensível, as vezes você vai falando, para a sua mulher, você é uma chata, você é um ignorante, você não faz nada na vida, você não fala uma palavra de amor, e a gente não se agacha, a gente vai numa guerra, para entender, quem fala mais alto, do que o outro, na congregação, é assim, Exu está dizendo, feliz, é aquele, que é humilde de espírito, aquele, que se agacha, aquele, que vai se encolhendo, para que o outro, cresça, quantas vezes, nós exercemos isso, no nosso casamento, quantas vezes, exercemos isso, em nossas relações, humanas irmãos, humanas, religiosas, quantas pessoas, deixam de conviver, com as outras, porque uma é católica, porque a outra é espírito, porque a outra, não sei o que, e, isso se torna, mais importante, por política irmãos, eu, 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 concordo, muitas coisas, com o Roberto, politicamente falando, mas, se eu não concordasse, por que, que eu vou perder, a amizade do Roberto, com a de política, por que, por que, que eu vou perder, a amizade do Roberto, porque o Roberto, toma uma cerveja, quando ele está, assentado do meu lado, se você não toma, aproveite, o Roberto, toma uma cerveja não, tá, não, se eu estou ajudando, mas, aproveite a amizade, aquilo que ele, quer ter de bom, aquilo que você pode, aproveitar irmãos, nós estamos cheios, de rico, de espírito, ao aprendermos, e vivenciarmos, sermos humildes, de espíritos, cheios de dono da razão, e é o primeiro, ensinamento, que Yeshua, está fazendo, sabe o que José fez? Ele esvaziou de si mesmo, hã? o José está falando, que é cultural, eu concordo, que existe uma cultura, mas, irmãos, o que eu estou querendo dizer, que isso aqui é um exercício, embora, o que o José está falando, é uma verdade, eu acho, o japonês, por exemplo, uma calmaria, um equilíbrio, uma disciplina, um órgão, hã? você já viu como que é o brasileiro lá fora, reconhecido? Aquele que chega atrasado, aquela cultura, todo bagunçado, o Dora Carnaval, todo mundo acha que as mulheres no Brasil, andam de shortinho, e fio dental na rua, a mentalidade das pessoas lá fora, é essa, felizmente, mas isso não quer dizer, que a cultura dos povos, impede de você querer evoluir, de você querer melhorar, de você, é isso, pobre de espírito, e Exu está dizendo, quão feliz é o homem, ele está dizendo, socialmente esse homem é feliz, ele é próspero, porque ele é simples de espírito, porque ele sabe aproveitar o máximo das pessoas, ele não deixa a religião prevalecer, ele não deixa o ego prevalecer, você quer ver vários exemplos de Exu fazendo isso? A mulher samaritana, como que você, sendo homem, e ainda por cima judeu, vem até mim, que sou mulher, é como se Exu estivesse dizendo assim, minha filha, estou esvaziando por amor a ti, estou saindo da minha riqueza espiritual judaica, e estou indo para um nível, onde você participe comigo, onde que eu possa tirar de você o melhor, quantas das vezes nós fazemos isso, irmãos? quantas das vezes? Exu era aquele, ele tinha um apelido, você sabe qual que era o apelido dele? sabe qual que era o apelido dele? beberrão e pecador, beberrão, porque ele sentava com os pecadores, porque ele sentava à mesa as pessoas, porque ele sentava com os pecadores, você sabe o que quer dizer isso? por que que ele procedeu dessa forma? porque ele esvaziava de si mesmo, esvaziava de si mesmo, pergunto aos pastores, se quer sentar com o pecador, não queremos, não queremos não irmãos, não queremos, não estou falando dos homens sinceros, e mulheres sinceras que existem, estou falando de forma majoritária, sem apontar o dedo aqui, mas nós muitas das vezes, não queremos sentar com as pessoas, sabe por que? estamos preocupados com a nossa reputação, e Yeshua não estava preocupado com a reputação dele, ele estava preocupado em fazer o que era certo, e quantos de nós estamos preocupados a fazer o que é certo? fala, fala no microfone, para os irmãos que estão na internet ouvirem, eu acredito muito que Yeshua não tinha essa preocupação, porque ele conhecia si mesmo muito bem, as pessoas tem muita preocupação de que os outros vejam, porque na verdade as pessoas... não se encontraram, exatamente, não se encontraram, boa definição, graças, não se encontraram, eu não tenho medo nenhum, de me relacionar com um judeu ortodoxo, que não crê em Yeshua, não tenho medo, eu tenho convicção da minha crença no meu machia, não é o convívio com ele, que vai me fazer com que ele influencie, não tenho medo nenhum, de sentar com um coautólico, e ele expressar sua fé, eu vou falar assim, meu irmão, eu não concordo, mas te amo, estou aqui sentado contigo, não tenha medo, você não precisa ter medo de sentar com as pessoas, e mostrar o seu posicionamento, não estou falando de você ser político, não estou falando de você falar assim, não ter o seu posicionamento, não é isso, mas seja respeitoso, você pode se posicionar com respeito, com admiração, se posicione, fala o que você é, o que você tem de crença, o que você acredita, não deixe de comentar, quando Yeshua foi interpelado pela mulher samaritana, o que diz vocês os judeus? Ele diz, diz isso e isso, e minha filha, vocês adoram o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos, ele se posicionou, se posicione na sua fé, mas respeite, conviva mais, seja humilde de espírito, é isso que Yeshua está falando, bem-aventurado esse homem, você já viu as pessoas que são cheias de egos? Você sabe qual que é o convívio dessas pessoas? Animais, animais, adoram o animal, acham que tem que ser tratado muito bem, no ambiente dele, dentro do conceito, trata com carinho, respeito, mas é muito fácil você conviver com o animal, ele não vai reclamar na hora que você está nervoso, ele não vai falar das diferenças que ele tem de você, ele pode até falar, mas você não entende, é muito fácil conviver com o animal, e as pessoas tentam, na verdade, é o que a Grazi falou, não se encontraram, não entenderam que a felicidade se encontra no convívio, na pluralidade com Deus, e deixa eu ir, senão não vamos passar um pouquinho, que faltam quatro ainda, a bem-aventurança, agora é meio dia, tá Robertinho, Roberto, vamos lá, o outro, bem-aventurado, os que choram, porque serão confortados, como está na bíblia de vocês? Como está na bíblia de vocês? Irmãos, está cansativo, senão eu paro daqui cinco minutos, não, sério, tá, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, me dá uma definição, isso que, dá, dá aquele sentido, olha só, dá o sentido que eu vou ser consolado, quando? Quando? No futuro, Exu não está dizendo isso, ele já antecipa, ele fala assim, bem-aventurado, bem-aventurado, o conceito é, feliz, próspero, ele obtém sucesso, o conceito está aqui, o consolado, que ele está querendo dizer, que o mundo vindouro, vai dar um consolo superior, mas a felicidade é presente, dá para entender isso? A felicidade é presente, e a pergunta que eu faço, quem é que chora? Para você chorar, você tem que passar por quê? Sofrimento, angústias, dificuldades, problemas familiares, dor, bem-aventurado, são os que choram, não é chorar de birrinha, é chorar de dor, é chorar de sofrimento da vida, é chorar de desgosto, é chorar de desilusão, é chorar de ter expectativa, e às vezes as expectativas não ocorrerem, é chorar porque está passando por uma enfermidade física, é chorar porque tem uma dor, espiritualmente falando, uma dor de palavras, é chorar bem-aventurado os que choram, porque essas pessoas aprenderão o que é o verdadeiro amor, essas pessoas saberão o que é suplantar as dificuldades, essas pessoas saberão o que é de fato uma pessoa feliz, que não é feliz devido a circunstância da sua vida, mas é feliz porque ela foi provada, porque ela passou por choro, tem uma música que os religiosos vão levantar e vão cascar fora, ou não vai desligar a internet depois, vocês eu acho que já tem maturidade, que é aquela música daquele Sattler, esqueci o nome dele, certa sua época sim, como Almi Sattler, ando devagar porque já tive pressa, porque já chorei demais, você não conhece esse cara? e se não, vocês estão brincando comigo, mas canta a música, vamos lá, ando devagar, porque já tive pressa, e se já, sorriso, e levo esse sorriso, porque já chorei demais, forte, quem sabe, leia a música, você não precisa nem cantar, já que você tem, você vai ler a música, no final você vai falar amém, você vai falar amém, você vai falar amém, porque você tem aquela mania, lembra do ego, a gente tem a mania de falar assim, ah, Deus só traz música, para o cantor gospel, aquele que tem dom, aquele que está dentro da religião, aquele que está dentro aqui do meu conceito, Deus não pode se revelar lá para um católico, para um espírito, para uma palavra que fala de vida, de suplantar a vida, leva esse sorriso, porque já chorei demais, é o que Exu está falando, cadê o seu sorriso, cadê o meu sorriso, nós não levamos o sorriso, e ainda está botando o dedo nele, ah, Deus não revela uma música para um homem desse não, lógico que revela, ah, mas ele é espírito, e daí? Então Deus só age em você, dentro da sua religião, Deus não pode agir no ser humano, mesmo que ele não entenda, das suas características, tolo sou eu e você, que pensamos dessa forma, os judeus ensinam lá na profecia, que diz assim, que o nome de Deus é exaltado na terra, aí os judeus falam assim, mas como que o nome de Deus, o profeta fala isso, o nome de Deus, ele não fala no futuro, e nem no passado, ele falou no presente, o nome de Deus é exaltado na terra, os rabinos perguntaram assim, mas como que o nome de Deus é exaltado na terra? como que pode ser exaltado na terra, se tem tanta idolatria? Os rabinos chegaram na conclusão, porque Deus ama os povos, e sabe que eles estão na idolatria, por causa das suas culturas, mas o nome de Deus é exaltado na terra, irmão, saia desse ego nosso, saia dessa grandeza, e venha, pobre de espírito, para a humildade de espírito, quanto de nós estamos lá no ego? e aí vai, né? Quem chora? A pergunta, quem chora? Quem passa por dificuldades? E deixa eu te contar uma história aqui, José chorou, abre a bíblia para mim, vocês que vão me ajudar, em Gênesis capítulo 45, verso 1, que tem duas partes aqui do choro, vocês já falaram uma do choro, olha aqui do choro, presta atenção para mim, vocês já falaram que o choro é quem sofre, quem passa dificuldade, fecha a porta das crianças lá, eu sei que eu estou passando do horário, mas, olha, aqueles que sofrem, aqueles que passam dificuldade, tenta ajudar lá, Flavinha, já foi? Aqueles que choram, aqueles que passam dificuldades, aqueles que enfrentam a luta da doença, a rejeição, às vezes, da família, dos amigos, esses choram, mas, existe duas características do choro aqui, que, é importante, para que você seja bem-aventurado, para que você seja feliz, porque José chorou, lê lá, capítulo 45, verso 1 a 2, Ah, não é o versículo 5, não? Não, 45, e a 2, então José, não se podendo conter, diante de todos os que estavam com ele, clamou, fazei sair a todos a minha presença, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de faraó, ele chorou, irmãos, deixa eu contar uma história aqui, para você, o choro, expressa a sua, e a minha, fraqueza, as nossas, irmãos, nós precisamos chorar, externar, que nós não somos super heróis, chorar, seja, a medicina fala isso, a ciência fala isso, chorar faz, bem, nós estamos prendendo o nosso choro, para que, vocês não vejam que o Francisco, tem a dificuldade dele, para que você não veja, que a Flavinha tem a dificuldade dela, para que nós, que temos dificuldades como casais, como todos nós temos, a gente mostra que perfeição, não, mas as vezes a gente precisa chorar, as vezes precisamos chorar, Jorge, e mostrar o homem, que depende de Deus, e que tem o seu ego, que precisa ser melhorado, como eu tenho, eu preciso chorar, não estou aqui falando, se minha mãe ouviu isso, tadinha, desmaia lá para chorar, porque ela vai achar que eu estou sofrendo, sofrendo, mas eu quero dizer assim, a gente precisa chorar, externar as nossas fraquezas, quantas das vezes, você já chorou com o seu marido, ou com a sua esposa, ou para os seus filhos, sabe o que é o problema dos nossos filhos, a gente só conta para os nossos filhos, o nosso sucesso, e quando eles deparam, com as fraquezas deles, eles são frustrados, que eles olham para os pais super heróis, e falam assim, meu pai só teve sucesso, chora com o seu filho, filho, eu perdi a minha empresa, eu passei fome, filho, eu passei por isso e isso, filho, eu fui desonesto aquela vez, mas eu não vou ser mais, chore com os seus filhos, conta as suas fraquezas, irmão, chorar faz bem, e aqui eu quero te dar o terceiro conceito, falei, o primeiro, chore por causa das dores, chore por causa da sua fraqueza, e o terceiro, que é tão importante, quão, os demais, você não leu o versículo 5, que é o, não, mas eu vou chegar nele, eu vou chegar nele, e tem um terceiro tipo de choro, preste atenção em mim, que esse aqui é tão importante, quanto os demais, chore, o choro dos outros, chore, o choro dos outros, nós não choramos o choro dos outros, irmãos, chore, o choro dos outros, você sabia que o seu Messias, só tem um verso dizendo que ele chorou, um verso, e ele chorou por causa do choro dos outros, ele viu, que suas irmãs, desculpa, ele viu que as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, tinham perdido o seu irmão Lázaro, e que os judeus estavam todos ressentidos, por causa da morte de Lázaro, ao Yeshua ver, e Yeshua já sabia que ele seria ressuscitado, ele já sabia de antemão, ao ver o choro de Maria e de Marta, e dos judeus, o que que ele fez? Choro, nós não choramos o choro dos outros, não nos toca, ver uma criança necessitada, não nos toca, irmãos, presta atenção em mim, sabe por quê? Nós estamos sendo ensinados por uma sociedade, ensinados por uma sociedade, a não chorar o choro dos outros, nós estamos sendo tão massacrados, pelas notícias de assassinatos e de morte, e de pessoas passando necessidade, e de pessoas que estão viciadas, que a gente não chora o choro dos outros, me lembro a história de um rabino, que quando ele faleceu, ele recebeu a visita de uma pessoa, que tinha perdido um ente querido, e esse rabino, e essa pessoa foi no velório desse rabino, e chegou para a mulher dele e falou assim, o seu marido, foi o homem que mais me consolou, e ela deve ter pensado, que o marido dela era muito sábio, ela deve ter pensado assim, que palavras maravilhosas que ele deve ter dito, e ela curiosa perguntou para ele, e falou assim, quais foram as palavras, que o meu marido disse a você, que trouxe tanto conforto, ele olhou para ela e disse assim, ele não disse nenhuma palavra, ele só me abraçou, e chorou mais do que eu, irmãos, nós não choramos o choro das pessoas, nós não choramos, e a gente precisa aprender, essa congregação está labutando, domingo a domingo a fazer o serviço social, e as pessoas não querem chorar o choro das outras, acredite, a bem-aventurança aqui ensinada por Exua, fale para que você chore, bem-aventurados são os que choram, porque eles serão confortados, consolados, né? A palavra correta. Eu comecei a alcançar o meu filho em casa, o Tiago, a partir do momento que eu comecei a mostrar para ele realmente quem fui eu na minha adolescência, o que eu passei, que eu falei assim, olha, tem vários pontos na minha vida que você não pode se espelhar em mim, tem vários pontos que você não pode se espelhar em seu pai, você tem que construir a sua vida perante o eterno, a sua história, não construa a sua história em cima de um castelo de areia, construa na rocha, e eu tenho falado isso para o meu filho todos os dias, o Tiago tem crescido espiritualmente, eu tenho crescido, falta muito, mas eu tenho deixado as minhas mazelas, tentado fazer diferente, e dar um testemunho para ele dentro de casa, porque senão também não resolve, né? E eu falo assim, irmãos, todos nós aqui temos falhas, todos nós, e por favor, vamos sempre entender que é isso, cada ensino é para nosso aprendizado e crescimento, eu não vou conseguir terminar, mas vou falar só desse último aqui, que eu preciso, eu preciso finalizar, eu desculpo o tempo, medi 10 já, eu sei que vocês estão felizes com o estudo, mas eu não acho justo também passar muito do horário, tá? Mas lá no último que eu ia falar, diz assim, feliz o que demonstra misericórdia, porque ela será demonstrada a eles. Misericórdia fala de perdão, irmãos, misericórdia fala de nós vivermos uma vida onde nós aprendemos a perdoar, e eu posso dizer que esse é o grande problema nosso. E me desculpe aqui as mulheres, que eu vou dar um pouquinho de cutucado em você, como eu dou aqui nos homens, essa característica, ela está mais difícil para a mulher externar do que nós. Às vezes as mulheres têm um pouco de dificuldade de expressar o perdão, não que elas não perdoem dentro delas, né? Mas tem um pouco mais de dificuldade. Mas o perdão é o segredo da vida. É o segredo da vida. Perdoe aquilo que você vivenciou no passado. E eu estou falando aqui, não é para que você passe a mão nas maldades que você sofreu no passado. Eu estou falando que quando você recebe o perdão, você concede o perdão, quem está sendo liberto de fato é você. Quando uma mulher perdoa um marido que cometeu o adultério e ele quer sair desse adultério e quer evoluir, essa mulher está fazendo bem a ela, a família dela. Quando um homem perdoa a sua mulher por uma traição e ela quer, ela quer sair dessa traição, ela quer viver com o marido, este homem está fazendo bem a ele, ele está fazendo bem a família dele. Quando você perdoa as palavras que foram ditas de forma indevida, inadequada, e você entende que o seu marido está querendo melhorar e evoluir, e a sua mulher quer melhorar e evoluir, você está fazendo bem a você e a sua família. O perdão é o segredo da continuidade da vida. José, lá no Egito, ele poderia ter sentado, por isso que eu falei que tipifica José aqui, e achou de forma brilhante os ensinamentos dele. José poderia ter sentado e falado assim, não, eu sou o segundo ministro, vamos sentar aqui agora e vamos botar os problemas sobre a mesa. Vamos dizer quem estava certo e quem estava errado. ele não, ele foi humilde de espírito. José, ele poderia, naquele momento, ele não chorar e apresentar sua fraqueza, e ele chora para que ele pudesse dar o passo seguinte, que é o passo do perdão. E aí, eu vou ler onde o Roberto queria ler. Gênesis capítulo 45. Leia para mim, pastor, você está com o microfone aí? 45. É, mas lê do 1 até o 5. Vai lá de novo. Pode ler. 45. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, clamou, fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de faraó. Diz-se José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante dele. Diz-se mais José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Então diz, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haver desvendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Está bom até aí, pastor. Isso é perdão ou isso não é perdão? Você conseguiu identificar aqui em José os ensinamentos de Yeshua de bem-aventurança? Irmão, sabe o que é que é o problema? Nós queremos ser o primeiro ministro, mas a gente não quer passar os sofrimentos e as dificuldades de José. Nós não queremos passar e proceder com a mesma forma de equilibrar as emoções e os sentimentos como José trabalhou para equilibrar os seus sentimentos e as suas emoções. Não queremos. Você sabe por que ele se tornou o primeiro ministro? porque ele foi vendido para os seus irmãos, foi maltratado pelos seus irmãos, foi violentado pelos seus irmãos, ele foi para o Egito e ali ele confiou em Deus, ele foi feliz no presente, ele prosperou na sua caminhada, ele deu mais um passo, foi caluniado, ele foi acusado de algo que ele não foi e foi para a cadeia e ali a Bíblia diz que ele prosperou, ele foi feliz, ele teve sucesso até que ele se tornasse o primeiro ministro e quando ele esteve frente a frente dos seus acusadores, ao invés dele chegar e falar assim, eu tinha razão, eu sou o dono da verdade, vocês me venderam para cá, agora vocês vão pagar pela mesma moeda, ele prefere exercer o perdão e diz, não vos entristeceis por ter me vendido para cá. Irmãos, faça a pergunta, de quem foi a culpa deles estarem ali? deles estarem ali? É lógico que era dos irmãos, porque dá uma mentalidade que Deus usou, Deus fez isso, o sentimento, gerou esse sentimento nos irmãos para que aquilo acontecesse, tira isso da sua cabeça, essa é uma mentalidade ocidental, a mentalidade oriental judaica é que a maldade do ser humano, mesmo que ele haja assim, Deus faz bem para aqueles que esperam nele, só que José ao invés de acusar os seus irmãos e fala assim, meus irmãos, não vos entristeceis por haver me vendido para cá, para cá, porque Deus para preservar, ele coloca a responsabilidade no Deus, porque ele sabia que Deus controlava a sua vida, mas ele não sai acusando, exerce o perdão, o perdão faz bem para mim, faz bem para você, saia dessa imaturidade, quantos de nós irmãos, não nos entregamos espiritualmente ou nas atividades da congregação por causa daquilo que nós sofremos no passado, saia dessa mentalidade, evolua espiritualmente, cresça, não deixe o seu passado dirigir a sua história, mas diga tchau passado, você me servirá para que eu possa ter mais um trampolim, para que eu tenha vida, ame a vida, ame as pessoas, ame os seus parentes, ame os seus inimigos, não espere o bem só daqueles que te fazem bem, ame as pessoas, ame a sua vida, pois assim você será bem-aventurado, não desista de você mesmo, pode o mundo todo cair e desistir de você, e você sofrerá problemas, mas se você desistir de você mesmo, aí não tem solução, se eu não for por mim, quem será? Seja por você, e eu tenho certeza que Deus será por ti, Deus te ajudará e te levantará, Shabbat Shalom para você, para a sua família, viva bem, seja feliz, tenha amigos, não só dentro da sua religião, da sua congregação, mas fora dela, e dê o testemunho sempre, que Deus te honrará e te abençoará todos os dias, Shabbat Shalom para todos, fique de pé, Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL